Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da MVM Super. E hoje vamos falar sobre mais uma formiga, a formiga Lava Pés. Então se você não assistiu o vídeo onde a gente fala sobre a formiga Paraponera Clavata, o link vai estar aí na descrição e no card aí em cima. Mas hoje vamos falar sobre outra formiga, que é a Lava Pés. Então bora para o vídeo. O nome popular Formiga Lava Pés ou Lava Pés, também conhecidas como Formigas de Fogo, é usado no Brasil para denominar um grupo distinto de cerca de 20 espécies de formigas pertencentes ao gênero Solenopices. No Brasil a espécie Solenopices Saevisima é a mais comum. As formigas Lava Pés diferem das demais do gênero por serem maiores, mais ágeis e capazes de ferroar animais vertebrados. Então essa formiga tem vários nomes em diferentes regiões. São assim conhecidas por causa dos seus hábitos agressivos e pela ferroada dolorida. Estas formigas tipicamente constroem formigueiros expostos feitos de terra e ragem de forma agressiva e em grandes números quando são perturbadas. São comuns acidentes envolvendo pessoas e animais domésticos, dado o hábito de algumas espécies de formigas Lava Pés, de fazerem seus ninhos em gramados e beiras de estrada próximos a construções humanas. Isto se dá por serem formigas onívoras, podendo se alimentar de muitos tipos de plantas, animais ou alimentos domésticos. Bom, é comum encontrar agrupamentos destas formigas depois de grandes chuvas, pois por flutuarem na água, elas agarram-se umas nas outras e em caso de inundações atingirem seus ninhos. Seus hábitos prejudicam tanto animais como plantas e são considerados organismos ecologicamente dominantes. Tem importância econômica principalmente pelos danos que ocasionam na agricultura. Os prejuízos podem ser ocasionados pela destruição de sementes germinadas, plantas em viveiros ou em desenvolvimento vegetativo avançado. E se você quiser saber um pouco mais sobre a formiga com a picada mais forte do mundo, é só clicar nesse card aqui na direita, em cima. Geralmente as operárias destas formigas são polimórficas, de coloração variando de tons amarelados, avermeiados e marrons. São formigas de pequeno porte, onde as maiores alcançam de 3,5 a 5 milímetros de comprimento. Essas formigas constroem grandes formigueiros normalmente em locais abertos, que se caracterizam pelo amontoado de partículas finas de terra na entrada. As ferroadas das formigas lava-pés ardem por causa da presença de uma mistura complexa de alcaloides, piperidínicos tóxicos e insolúveis em água. O veneno destas formigas é mais de 95% feito destes alcaloides, chamados de solenopiscinas. Ao serem injetados na pele, estes alcaloides geram uma resposta inflamatória local, geralmente seguida da formação de uma pústula purulenta no local da ferroada. Em virtude da irritação e coceira local, estas pústulas podem se romper com um atrito com as unhas, abrindo espaço para possíveis infecções secundárias. Algumas pessoas podem desenvolver alergia e ferroadas de formigas lava-pés. Exatamente qual a fração da população brasileira que é atingida por estes problemas ainda não foi determinado, mas estimativas apontam que cerca de 30% dos acidentes com ferroadas de insetos que são registrados em hospitais sejam causados por formigas lava-pés. A reação alérgica é diretamente causada por proteínas tóxicas no veneno. As proteínas de veneno da formiga lava-pés foram estudadas a fundo somente mais recentemente, devido às dificuldades práticas anteriores de se obter veneno em quantidade suficiente para análise. Como em quase todas as espécies de formiga, o indivíduo responsável pela reprodução são fêmeas e machos alados que têm órgãos sexuais desenvolvidos. Bom, as fêmeas estérias e sem asas são operárias, responsáveis por diversas funções na colônia. Operárias de formigas lava-pés não possuem ovário. Como todas as formigas, as lava-pés se desenvolvem por metamorfose completa, ou seja, elas nascem como lavas e precisam passar um estágio de polpa para emergirem como insetos adultos definitivamente. Bom, as lavas destas formigas possuem pelos e mandíbulas e formatos de corpos diferentes a cada insta-lava, que caracterizam cada estágio de desenvolvimento. Por causa do alastramento de três espécies invasoras, em escala global, as formigas lava-pés são hoje em dia insetos intensamente estudados. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal para mais vídeos como esse e de ativar as notificações se você é novo no canal. Então é isso, tchau e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho